A palavra de vida eterna do Evangelho de São Marcos capítulo 7 versículos 31 a 37 Naquele tempo Jesus saiu de novo da região de Tiro, passou por Sidônia e continuou até o mar da Galiléia atravessando a região da Decápole. Trouxeram então um homem surdo que falava com dificuldade e pediram que Jesus lhe impusesse a mão. Jesus afastou-se com o homem para fora da multidão em seguida colocou os dedos nos seus ouvidos, cuspiu e com a saliva tocou a língua dele. Olhando para o céu suspirou e disse é fatá, que quer dizer abre-te. Imediatamente seus ouvidos se abriram, sua língua se soltou e ele começou a falar sem dificuldade. Jesus recomendou com insistência que não contasse a ninguém, mas quanto mais ele recomendava, mais eles divulgavam. Muito impressionados diziam, ele tem feito bem em todas as coisas, aos surdos faz ouvir e aos mudos falar. Caríssimo irmão, caríssima irmã, primeira lição do Evangelho que nós acabamos de ouvir, ele fez bem em todas as coisas, os surdos ouvem, os mudos falam e daí por diante, todas as coisas que acontecem. Mas me impressiona a concisão da afirmação do Evangelho de São Marcos. Ele fez bem em todas as coisas, tudo que dependia dele era bem feito, tudo feito com capricho, tudo feito com seriedade, tudo feito com dignidade, nada feito como nós dizemos por carregação, tudo feito com muita seriedade. É assim que nosso Senhor age, ele é Deus verdadeiro e é homem verdadeiro. Então a humanidade de Jesus também expressa toda a realidade dele, todo o amor que ele tem dentro do coração. A sua humanidade expressa o seu gesto de atenção, não deixa ninguém passar perto sem esta atenção. Essa é a primeira grande lição que nós encontramos. Segunda grande lição, os gestos de Jesus para cuidar daquele surdo, cuidar e curar daquele surdo mudo. Ele toca no ouvido, toca na boca, a própria saliva e para o povo antigo a saliva era como se a respiração ficasse líquida. Então no fundo é o sopro de Deus dado para aquela pessoa. Na realidade, lembremos-nos da criação do mundo, quando Jesus toca naquele homem, ele está recriando, está fazendo com aquela pessoa comece uma nova vida. E é bom recordarmos que no ritual do batismo, nós temos um gesto que remete a esse milagre feito por Jesus. O sacerdote, quando batiza a criança, diz o Senhor Jesus que fez os surdos ouvirem e os mudos falarem, te conceda que logo possas ouvir a sua palavra e professar a fé para louvor e glória de Deus Pai. A grande experiência da cura é ouvir a palavra de Deus e professar a fé. Esta é a grande ação de Deus em nossas vidas. É claro que ele faz milagres físicos e os faz muitos. No entanto, o mais importante é essa escuta da palavra de Deus e a profissão da nossa fé. É palavra de vida eterna. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL